Esse é um projeto muito legal, é uma experiência única. Penso como uma oportunidade de você mostrar seu talento, sua paixão. É um jeito muito diferente de aprender, é um jeito muito divertido. Porque mexe com pessoas, com integração, sabe? De ideia, você conseguir perceber as capacidades do outro. Pode construir amizades que vão durar. E aproveite muito, porque é só uma vez, e se eu pudesse, eu queria dormir. Foi apresentado para a gente todas as partes, todas as etapas para fazer o filme. Inicialmente a gente teve que apresentar uma proposta de filme. Você tem que ir para casa e fazer uma história, assim, sem apenas um tema específico, mas muito vago, então a gente tem que usar bastante nossa imaginação para isso. Então cada aluno trouxe uma ideia e os próprios alunos votavam com a participação do professor. Aí depois, a parte de escrever um roteiro, de aprender como é um roteiro, de ensaiar. Todas essas partes a gente teve. Pensar em maquiagem, pensar em roupa, figurino, sabe? A gente achava que era chegar lá, iam passar para a gente o filme e a gente fazer. Mas é totalmente diferente, sabe? É totalmente... é o pacote completo. O dia de gravação, que é um dia muito, assim, para a gente foi um dia só, né? Que a gente faz na sexta, foi assim, mais complicado, porque foi um dia, assim, de pique. Coisa que a gente não teria contato se não fosse pela aba mesmo. Não tem outro lugar que vá mostrar isso pra gente, não. Andando com câmera por aqui, a gravação... é... é muito diferente. A parte do 할게요. Tinha com uma situação em騎T Pra ver esse mundo. Com forza Asian e死. Ouça ouça. Amém. Muito obrigado! Um estereço melhor. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.